Olá, meu nome é Nisse e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 28 do livro Gisele, A Amante do Inquisidor. Mas como sempre, antes de eu começar a narração, eu já conto com o seu apoio. Para você deixar um comentário, curtir o áudio, isso é muito importante, gente. Faz com que o YouTube indique o meu canal para mais pessoas. Então, quanto mais like, mais indicação. E não custa nada para vocês e para mim é muito importante. E se você está chegando agora, ainda não é inscrito, se inscreva. Isso também é muito importante. E também quero deixar o meu agradecimento àqueles que são inscritos, que estão sempre me apoiando, sempre deixando um comentário. Isso significa muito também, ok? Se você quiser me apoiar de alguma outra forma, você pode se tornar um membro do canal ou clicar no botãozinho Valeu. E também tem mais informações no box de descrição. Então, eu recomendo que você dê uma olhadinha lá também, certo? Dados os recados, vamos para o capítulo. Uma semana depois, quando Solano chegou, não conseguiu conter o desapontamento. Esperava aquele filho como uma vitória de sua virilidade. Mas Gisele não conseguira segurar a gestação. Esteban olhou-a desconfiado, achando aquilo tudo muito estranho. Ficara sabendo de sua gravidez na carruagem, a caminho de Madri, e levou um tremendo susto. Embora Solano falasse da criança com toda a convicção de um pai, Esteban sabia que não podia ser dele. Gisele jamais se permitiria engravidar daquele homem. O filho só podia ser de Ramon. Não devia ter me ausentado, queixou-se Solano. Se eu estivesse aqui, isso não teria acontecido. Deixe de bobagem, Solano, respondeu Gisele de má vontade. Essas coisas são a si mesmo. Minha mãe morreu, declarou Diego solenemente, tentando chamar a atenção para si. Sinto muito, Diego, falou Gisele sem demonstrar muito interesse. Como foi que aconteceu? Indagou Rúbia, também desconfiada, ignorando a intromissão de Diego. De repente, eu estava sentada, lendo um livro, quando senti o sangue escorrer. Olhei para baixo e vi que estava certa. O que se há de fazer, não é mesmo? Tornou Diego em tom irônico. O tio o censurou com os olhos e ele se calou. Algo que eu possa fazer por você, Gisele, perguntou Esteban. Ah, sim. Gostaria de consultar um médico em Sevilha. Nada mais justo, concordou Solano. Mas não há necessidade de viajar para ver o médico. Posso chamar um aqui mesmo. Não, Solano, não quero. Estou acostumado ao médico com o qual me consultava em Sevilha. É de confiança. Olhou para Esteban e disse os laio, mas ele não disse nada. Sabia que ela não costumava consultar médico algum e imaginou que estava arranjando um pretexto para se ausentar. Deixe que ela vá comigo, Dom Solano. Interveio Esteban. Cuidarei bem dela. Solano deu de ombros. Por ele, chamaria o médico que atendia o castelo. Mas se Gisele insistia, não tinha motivos para não concordar. E depois iria com Esteban, a quem ele devia muitos favores. Muito bem, aqui é seu Solano. Vá preparar suas coisas, Gisele. Monsenhor partirá amanhã, logo na primeira hora. Mas o que contente, Gisele chamou Belinda para que fosse arrumar suas coisas. Já estava mesmo farta daquela vida de castelã. Não gostava nada de ficar em casa vendo o tempo passar sem ter o que fazer. Gostava de ver gente e sentia falta da agitação da taverna. Estava acostumada a ser livre e aquela vida era pior do que uma prisão. E depois tinha assuntos importantes a tratar com Esteban. Onde é que vai se hospedar, Gisele? Inquiriu Diego, ainda com um ar malicioso. Na abadia ou na taverna? Gisele fuzilou-o com um olhar, mas respondeu com aparente calma. Em minha casa. E agora, com licença, preciso me preparar para a viagem. Vou ajudá-la, disse Rubia. As duas moças pediram licença e foram para os oposentos de Gisele, seguidas de Belinda, que começou a preparar a bagagem. Enquanto a escrava ia arrumando as roupas dentro do baú, Rubia perguntou curiosa. Diga-me a verdade, Gisele. O que foi que houve realmente? Quer saber mesmo? Quero sim. Pois vou lhe contar. Apenas lhe peço que não se zangue. Rapidamente, Gisele contou a Rubia tudo o que se passou desde o dia em que eles haviam partido para Madri. Não vou dizer que não tenha ficado desapontada, comentou Rubia. Meu pai esperava esse filho mais do que qualquer outra coisa na vida. Mas não posso culpá-la. Também eu já fui obrigada a tomar essa drástica medida. Você? Já abortou alguma vez? O que você queria? Que eu desse ao meu pai netos incestuosos? Jamais. Engravidei duas vezes. E nas duas, fui obrigada a consultar uma parteira. Foi ela quem me deu as ervas. Por isso, não me sinto no direito de condenar o que você fez. Gisele apertou a mão da amiga e sorriu com afeição. O que há com Diego? A indagou, mudando de assunto. Pensei que quando a mãe morresse, ficaria feliz em poder colocar a mão na herança. Que herança que nada! Dona Marieta precisou gastar tudo o que tinha para pagar as dívidas de Diego. Embora ele não pudesse dispor de seu patrimônio, envolveu-se com um agente da pior espécie. E a mãe foi obrigada a assaldar-lhe as dívidas para que não o matassem. Não diga. Para você ver, após a sua morte, não lhe restou muita coisa. É por isso que ele está tão sarcástico? É sim. Engraçado, não, Rúbia? A situação de Ramon é bem semelhante. Eu sei. Na época em que Diego consumiu todo o dinheiro da família Toledo, Monsenhor Navarro ainda comentou que o cunhado fizera bem em deixar todo o patrimônio em usos e frutos para sua irmã. Mas Diego, ainda assim, deu um jeito de gastar tudo. Que coisa! Depois que Belinda terminou de arrumar o baú, Gisele a dispensou e deitou-se na cama. Desde que abortara, sentia-se um pouco cansada. Já não era mais jovem e o corpo se ressentia de tantas extravagâncias. O que pretende fazer em Sevilha, Gisele? Na certa, não vai consultar nenhum médico. É claro que não. Não está indo ao encontro de Ramon, está? Não. Vou cuidar de outra pessoa. Que pessoa? De Manuela. Como? Vou destruí-la, Rúbia. Destruir a sua felicidade, como ela fez com a minha. Não fosse por ela, eu nem pensaria em abortar o meu filho. Não faça isso, Gisele. Deixe-a ir. Ela agora não pode mais nada contra você. Isso é que não. Ela me traiu e vai ter que me pagar. O que pretende fazer? Vou atirá-la no calabouço. Gisele? Rúbia levou a mão à boca, horrorizada. Por que o espanto? Por acaso pensa que sou boazinha? Não faça isso. Não faça isso. Ela vai sofrer horrores lá dentro. Pois que sofra. Quando me fez sofrer, não pensou nisso. Rúbia silenciou, tomada de profunda tristeza. Gostava. Gostava muito de Gisele e sabia que ela era uma doidivanas, que só pensava em sexo, mas jamais poderia supor que ela fosse capaz de uma torpeza daquelas. Sabia que ela fosse amante de Monsenhor Navarro, mas nunca imaginara que ela compactuasse com suas práticas nefastas. Pobre Manuela. Por tão pouco, se veria atirada nas garras dos torturadores. Com uma indefinível tristeza no olhar, Rúbia se afastou decepcionada ante a atitude de Gisele. Não sabia que ela era cruel, mas ela era, vingativa e cruel. De cabeça baixa, foi se aproximando da porta. Antes de sair, ainda parou e deu uma última olhada em Gisele, que a fitava com espanto. Fizera-a sofrer, sabia, mas não tinha como evitar. Teria dado o mundo para evitar o sofrimento de Rúbia. Mas o mundo não era o bastante para conter o ódio que sentia pela mulher que ousara tocar o corpo de seu amado Ramon. Você tem que me ajudar, perrava Gisele, parada, na frente da mesa do gabinete particular de Esteban. Aquela mulher é uma meretriz. Pense bem, ponderou Esteban. A moça é uma pobre coitada. Por que não a deixa em paz? Porque ela seduziu Ramon, por isso. E daí, Gisele? Não posso mandar prendê-la. Não tenho nada contra ela. Pois eu tenho. Ou você a prende, ou irei daqui até as mesas inquisitoriais e farei pessoalmente a denúncia. Alegando o quê? Heresia. Com que provas? Desde quando você precisou de provas para incriminar alguém? A minha palavra, ou a de qualquer outro, sempre foi suficiente. Você ainda vai acabar se encrencando. Miguez está observando você e Ramon. Se ele descobrir que são amantes... E quem vai contar? Você? As paredes têm ouvidos. Alguém pode escutá-la. Imagine se Miguez descobre que Ramon de Toledo, o homem que ele procura, que foi noivo de Lucena, o mesmo que a desonrou e desapareceu, é seu amante e está escondido em sua taverna. Não vai descobrir. E você foi muito imprudente vindo até aqui. Você não quis me ouvir. Passou a viagem inteira dormindo. Eu estava cansado. Excidi-me um pouco no vinho na véspera. E o que esperava que eu fizesse? Que desistisse? Reflita no que vai fazer, Gisele. Isso ainda pode acabar mal. Não. Exijo que você tome uma providência. Se não quiser que eu mesmo o faça. Esteban suspirou desanimado. Não adiantava discutir com Gisele. Ela estava descontrolada, fora de si. Só conseguia pensar em vingar-se da tal Manuela. Melhor seria fazer o que ela pedia. Um escândalo, aquela altura, só serviria para chamar a atenção de Miguez. Ele não vira Gisele entrar e, com sorte, não a veria sair. Contudo, se ela fosse às mesas inquisitoriais, poderia estar selando seu próprio destino. Se Miguez a seguisse, na certa encontraria Ramon em sua cama. Está bem, Gisele. Farei como me impede. Onde posso encontrar essa tal Manuela? Ela vive numa espelunca chamada Um Mascate. Conhece? Não, mas posso descobrir. Ótimo. Mande seus homens até lá. E eles a encontrarão. Farei isso. E agora, volte para casa com cuidado. Depois que prender Manuela, mandarei avisá-la. Gisele correu até ele e beijou-o nos lábios, feliz da vida com que ela considerava uma vitória. Em silêncio, vestiu o manto negro e jogou o capuz sobre o rosto, saindo para o corredor. Ninguém a reconheceu. As faces ocultas não davam mostra de que era ela. E Gisele, assim como entrou, pôde sair sem maiores problemas. Alguns minutos depois que ela se foi, Esteban também se levantou. Estava ficando cansado daquilo. Gisele vivia se metendo em encrencas. E era ele quem tinha que consertar. Mas aquela seria a última vez. Se ela se envolvesse em mais alguma confusão, deixaria por conta dela. Não podia ser seu protetor para sempre. Suspirou com tristeza e abriu a porta, indo à busca de seus soldados. Assim que ele se foi, um vulto saiu de trás da imensa estante de livros que circundava quase todo o gabinete de Esteban. Era Juan. Quando Gisele entrou, ele estava em uma ponta da estante, limpando os livros da prateleira de baixo. E ela nem se dera conta de sua presença. Ao vê-la entrar esbaforida, ele quase se levantou para recebê-la. Mas suas palavras ásperas logo alertaram seus sentidos. Gisele estava zangada. E a prudência lhe dizia que não deveria se mostrar. Se ficasse quieto, ficaria sabendo o que estava acontecendo. Para sua surpresa, descobriu que ela e Ramon eram efetivamente amantes. E mais, que Ramon fora noivo de Lucena. Gisele mentira para ele. Enganara-o perfidamente. Não o amava. Amava aquele vagabundo metido a nobre. Agora que descobrira tudo, ficou pensando no que deveria fazer. Por mais que soubesse que Gisele o havia enganado, não podia fazer nada contra ela. Precisava era livrar-se de Ramon. Com ele fora de seu caminho, talvez ainda tivesse alguma chance com Gisele. Afinal, se ele desonrar a Lucena, bem se via que não tinha o menor caráter. Não merecia Gisele. Esteban fez o que Gisele lhe pediu. Chamou seus homens e deu-lhes ordem para que fosse a estalagem chamada Um Mascate e prendessem uma moça de nome Manuela Penha, acusada de heresia. Assim foi feito. No meio da noite, os soldados invadiram a estalagem à procura de Manuela, que foi arrancada da cama e levada amarrada, sem nem saber por que estava sendo presa. No dia seguinte à sua prisão, Esteban foi sozinho à casa de Gisele. Ela ainda estava dormindo ao lado de Ramon e Belita foi acordá-la. Ao saber que o cardeal estava ali, desceu correndo para ir ao seu encontro, tomando cuidado para não acordar o amante. E então? Perguntou ansiosa. Está feito, Gisele. Manuela já está nas masmorras. Que maravilha! Quando é que posso vê-la? Vê-la? Para quê? Para essa, Esteban, de que vale uma vingança se não se pode saboreá-la pessoalmente? Quer me tirar esse prazer? Pretende humilhá-la ainda mais? O que está havendo com você? Que eu saiba, nunca foi dada a crises de consciência. Está enganada, Gisele. Todos os que acusei eram culpados de algum tipo de heresia. Cumpri o meu dever levando-os ao calabouço e à morte. Purifiquei suas almas. E ficou com todo o seu dinheiro. Isso não vem ao caso. O confisco de bens é apenas consequência do processo da inquisição. Mas eles eram culpados, todos eles, e mereceram o fim que tiveram. Mas essa moça? Não consigo ver nada que justifique uma acusação. Diz isso só porque ela é pobre e você não poderá tirar nada dela. Não é verdade. Essa moça é uma tonta, ingênua. Não fez mal a ninguém. Fez a mim. Está bem. Não quero voltar a discutir esse assunto. De qualquer forma, ela já está presa. O que foi que fez com ela? Por enquanto, nada. Ela está apenas amarrada ao tronco. Só isso? Ela tem que ser torturada. Não é isso que fazem com os hereges? Deixe a tortura comigo. Ou será que quer tomar o meu lugar de inquisidor? Não. Perdoe-me. Sei que me exaltei. Mas é que eu odeio Manuela. Não precisa mais se preocupar com ela. Do lugar onde está, não poderá mais atingi-la. Quero vê-la. É o último pedido que lhe faço. Após alguns minutos de hesitação, Esteban acabou concordando. Está bem. Mas que seja mesmo a última coisa que me pede. De hoje em diante, não atenderei mais a nenhum pedido seu. Fique sossegado. Depois disso, vou deixá-la em paz. Muito bem. Amanhã à noite, mandarei um soldado de minha confiança vir aqui para buscá-la. Cubra-se com um manto e o acompanhe. Eu a estarei esperando para levá-la ao calabouço. Mas cuidado. Não deixe que ninguém a reconheça. Não se preocupe. Farei tudo direitinho. Assim foi feito. Na noite seguinte, Gisele acompanhou o soldado que a fora buscar em sua casa. Não disse nada a Ramon, mas fez com que ele fosse até a taverna naquele dia, alegando que não seria bom que se ausentasse por tanto tempo. Desde que ela chegara, Ramon deixara a taverna aos cuidados de Sanches, e o movimento caíra muito após a saída de Manuela. Na calada da noite, Gisele penetrou na masmorra do tribunal e a primeira coisa que sentiu foi o cheiro pútrido que vinha do seu interior. Instintivamente, tapou as narinas com a ponta do manto e foi seguindo pelos corredores, assustada com os fracos gemidos que, aqui e ali, se faziam ouvir. Até que avistou Esteban, parado no portão que conduzia ao cárcere feminino. Era a primeira vez que entrava no lugar para onde ia ajudar a mandar tanta gente, e sentiu um leve arrepio. O que seria? Não estava frio ali, e nenhuma corrente de ar vinha do exterior. Era D. Fernão. A ideia de Gisele ao calabouço o atraíra para junto dela, e ele se aproximou, sentindo o quanto a odiava, o quanto odiava os dois. Acompanhou-a até o local onde Manuela dormia amarrada a polé. Polé era um instrumento de tortura que consistia em grossas cordas de cânhamo presas ao teto, onde era pendurado o supliciado, atado pelos pulsos e pelas mãos, e com pesos de ferros nos pés. Aquela visão a impressionou, mas Gisele seguiu adiante. Podia ser horrível, mas era o que Manuela merecia por havê-la traído. Aproximou-se dela e fitou seu semblante e xangue. Ela está morta? Perguntou a Esteban. Provavelmente não. Deve estar dormindo. Apesar de atada a polé, ela não havia sido propriamente torturada, e permanecia apenas suspensa no ar, sem ferros presos aos pés. Gisele cutucou-a com a mão, e Manuela abriu os olhos lentamente. Ao reconhecer Gisele ali parada, pensou que ela estivesse ali para soltá-la, e pôs-se a chorar, implorando com voz sofrida. — Ah, Gisele, você veio me ajudar. Que bom que me perdoou. Tire-me daqui. Não fiz nada. Não sou nenhuma herege. Naquele momento, Gisele sentiu o coração se apertar, e uma pontada de arrependimento começou a martelar em sua consciência. Aquele lugar era mesmo tenebroso, e Manuela sequer sabia por que fora presa. — Diga-lhes que houve algum engano, Gisele. Não fiz nada. — Não sabe por que está aqui, Manuela? Indagou Gisele, tentando manter a voz firme. — Não. Na certa foi algum engano. Eu nada sei de heresias. Gisele, por pouco, não reconsiderou. Começava a sentir pena de Manuela, mas a moça, desconhecendo o motivo de sua prisão, continuou a falar. — Gisele, por pouco, não reconsiderou. — Perdoe-me por haver dormido com Ramon. Aquilo reacendeu seu ódio. Gisele lembrou-se da cena que vira quando o surpreendera na cama, luz, em plena conjunção carnal, e seu coração se encheu de rancor. — Fique quieta, ou será pior para você. Revidou Gisele com voz fria. — Por quê? Eu não fiz nada. — Por favor, diga a esse senhor que eu não fiz nada. — Você me conhece, sabe que eu não fiz nada. — Agora basta. Você é uma herege nojenta e deve pagar pelo seu crime. — Crime? Que crime? — Você não sabe mesmo, não é? — Não sabe por que está aqui. — Pois eu mesma tratarei de esclarecê-la. — Você está aqui porque eu quero. — Porque você me traiu. — Fui eu quem arranjou para você ser presa, Manuela. — Eu. Manuela piscava os olhos, coberta de pavor. As palavras de Gisele não faziam sentido algum, e ela desatou a chorar convulsivamente. — Você. — Tornou atônita. — Mas por quê? — Você não pode fazer isso, Gisele. — Não pode ser assim tão vingativa. — Você não seria capaz. — Por favor, tire-me daqui. — Eu lhe imploro. — Tire-me daqui. — Fitando-a com um olhar gélido, Gisele finalizou com desdém. — Nunca. Deu-lhe as costas e foi andando para o portão, seguida por Esteban, que não dissera uma palavra. Atrás deles, a voz de Manuela ainda se fazia ouvir, implorando que Gisele a perdoasse e a ajudasse, despertando os outros presos. Em instantes, ouviu-se um mar de lamúrias e choros agonizantes, e Gisele disparou pelo corredor, em direção à saída. — Satisfeita? — Indagou Esteban, já do lado de fora. — Sim. Foi sua única resposta. Ela rodou nos calcanhares e seguiu na direção em que uma carruagem a guardava para levá-la de volta. Sentou-se no banco e, sem coragem de encarar Esteban, deu ordens ao cocheiro para que partisse. No caminho, ocultou o rosto entre as mãos e chorou novamente. Sentia a pena de Manuela, mas o orgulho ferido falou mais alto, e ela cedeu ao desejo de vingança. Nesse momento, Manuela chorava desesperada, ainda mais porque o carrasco, responsabilizando-a pela balbúrdia que causara, atou alguns pesos a seus pés, e ela sentiu uma dor horrenda nas juntas, como se lhe fossem arrancar braços e pernas. Seu desespero era imenso, e ao seu lado, o espírito de Dom Fernão chorava com ela. Assim como ele, aquela jovem era mais uma vítima da covardia de Gisele e da tirania de Esteban. Mas aquilo não ficaria assim. Ele reunira muitos elementos contra Gisele. Bastaria se esforçar e atuar sobre os encarnados, e eles, espíritos fracos e comprometidos, em breve, aceitariam as suas sugestões. Gisele teria o fim que merecia. Quanto a Manuela, faria tudo o que estivesse ao seu alcance para salvá-la. Seria mais uma etapa de sua vingança. Continua no capítulo 29. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti